E ali ó, pra vocês verem, Automotor Show Rapaz, essa porra faz arrotar Ó os caras aprontando aí, cortando os bagulho e tudo Vamos, vamos entrar nessa porra agora, acabar com tudo Aí negrada, vou mostrar pra você, tá aí o RXS É o motor da criança, bacana, dá um panorama geral pra galera ver qual carro que é Primeiro, sorry man, primeiro começando mostrando por fora Olha o Nelsão, vem diretamente de Ferrazópolis, São Bernardo Lão Lão de Iberão Cozinhos, pra sentar no RX8 Agora eu me sinto veloz e furioso, olha só Onde droga a marcha da parada E você vê que eu tenho instinto pra barada, ó como o gordinho fica bem na porra aqui Olha que chique a parada Alguém quer andar de RX8? De Mazda A parada é louca, tetinho solar A próxima transmissão feita diretamente do estrande da Chrysler O Caipira não sabe nem falar o nome da marca Chrysler, eu tô ficando bêbado já 300C perua Imagina você casado, levando seus filhos pra passear nessa perua aqui, ó Eu filmo ela na roda Olha o grafite, detalhe no grafitão Sai daí, moleque É, moleque Meu, meu irmão é pra qualquer ondé Olá É. Flixto, tão sério É primeiro mundo, moleque É primeiro mundo, moleque Nã, 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 nã Nã, 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 nã Nã, 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 nã Nã, nã, nã Nã, nã Nã, nã, nã Nã, nã Nã, nã Put your calls all night No, 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 baby No, 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 no Don't lie No, 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 no Stop, 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 stop She said I'm leaving Cause she can't take the pain It's hard to continue this love It ain't the same Can't forget the things that I've done Inside the brain Too many lies committed Too many gains She feelin' like a fool Gainin' on the last train Tryna maintain But the feeling won't change I'm sorry for the things that I've done It's a little bit of a laugh It's a little bit of a laugh It's a little bit of a laugh I'm living my life in the fast lane But the far lies can't reach no way It's a little bit of a laugh It's yours? It's yours? It's yours? It's yours? Are you fine? Are you getting it? Yeah I need a check to them We can be partners, huh? Yeah Look at the roll Now, film the gourd inside the crass You're out of the window You're out of the window Wow Listen to me So real right Você sabe? E nós estamos falando sobre o White Scar, e o outro, você sabe? É um grande carro. Em alguns anos agora. Estou cansado do filme agora. Oh, buceta, estou gravando. Então tá bom. Essa aqui é a Lamborghini nova pra vocês. Não é a nova, mas é uma das. Ali é a Lamborghini que a gente vê na rua direto, lá perto do Trampa. Olha o cabelo, que bonito. Olha o Chororó, olha o filho do Chororó. Vai lá, Chitão. Chitãozinho, Chororó, revanche. Olha esse carro. Olha o gordinho, vamos perguntar se o gordinho gostou do carro. Foi um bom carro, hein, mano? O que você acha? Muito legal? É carro de criança essa porra. Sorry, buddy. Oi, pessoal. Oi, pessoal. Oi. Vocês estão pensando em comprar uma caminhonetinha? É aqui, ó. Só que eu vou contar pra vocês. Essa lanterna aqui é de F250. Quem conhece, manja. Ah. Fiestinha. Olha o Fiestinha dos gringos, a diferença. Freia disco atrás. Faixinha de boiola em cima. E um mané alemão dirigindo. Olha a cara do Tonho da Lua. Só que aqui é a Ford Match V8. Aqui, ó. Olha o motorzinho da criança. 42 a 44 mil dólares. É o que eu ganho na semana. Olha o motor do GT. Olha o gordinho de rosa passando. Não dá nada, né? Não dá nada. Não dá nada, criança. Não dá nada. É manco. Olha o nariz da criança. E umas rodas. Daqui a pouco vai ter um brasileiro aqui. Eu vou arrumar treta aqui. Esse é o Falcon, galera. Edição especial. Isso aqui, velho. O pior de tudo é que a gente vê essas porras na rua. Isso aqui é comum na rua. Isso aqui é comum na rua. O negócio é esse. E eu vou continuar filmando pra vocês, galera. E ele parece carne de vaca. Carne de vaca. Vários na rua. Olha lá, ó. Você que nunca andou numa, que nem eu andei um monte já, aí ó. Dentro é assim. Olha lá, ó. De um lado, BMW. Ferrari. Nissan. De outro, os pequenos. Crianças. As pequenas crianças. Os invocados. Aí, ó. Quer comprar um Porschezinho conversível? 109 mil dólares. Paga a tela. Esse aqui eu vou falar pra vocês que é um pouquinho mais caro. E aí, ó. Mas a parada é essa? Olha o som no fundo. Marginal. É, pequenas crianças. É questão de tempo. É questão de tempo pra estar numa dessa. Galera tá olhando o motor, mas ninguém entende porra nenhuma. Parece uma máquina de lavar essa porra. E aí, ó. Isso deve esquentar pouco. Mas que é grande, é grande. É grande. Bota o meu culhão. Eu pago. E aí, ó. Essa é a Ferrari Nova, que eu não faço ideia do nome. O disco de freio parece o sapato do meu vô. De tão grande que é. Essa é a 9... É a 9, não. É a nova F40. Ela é nova, a F40. Aí, ó. Entra na minha frente o cu de urso. Parada Italiano. Oh! Isso é verdadeiro. É verdadeiro. Diga olá ao Brasil. Por favor. Olá Brasil. Como você está? De onde você vem? Austrália. Ah, foi legal. Tudo foi na minha vida. Olha o dilema. Nossa senhora. Será que é louco? Olha como os gringos são educados aqui, ó. Fica todo mundo longe. Se fosse no Brasil já tinha nego sentado em cima, igual vou fazer. Esse é o Audi Le Mans. É o Le Mans? Sei lá eu. Você falou que é? R8. R8. Você já dá pra caralho. Desculpa gente, tô passando. Agora, como bom gorbo safado que eu sou, vou sentar no PT. Vou sentar no conversível, né? Vou sentar no conversível, né? Segura aí. Segura aí. Do que sonha, Nelson. Galera, eu vou encerrar porque eu tenho que tirar a foto. Galera, Audi TT nova. Diretamente pra vocês. Deixa eu tirar uma foto do... É, galera. É outro nível. É outro nível. E o melhor, é ver meu reflexo suado dentro dessa porra. Vamos embora. Tira uma foto minha aqui. Vai, japonês. Deixa eu sair do carro.